Com a confirmação da presença do vírus da febre amarela no litoral do Paraná em dois macacos encontrados mortos na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde reforçou estratégias contra a doença. A vacinação é fundamental e deve ser feita em todas as cidades. Até o momento, não há o registro de casos de febre amarela em humanos no Paraná, segundo a Secretaria da Saúde. Mas com a confirmação da morte de dois macacos com o vírus da doença em Antonina, no litoral do estado, há um reforço nas estratégias de monitoramento e acompanhamento da doença. Entre elas está a capacitação de profissionais da saúde para identificar os sinais e sintomas da febre amarela. O superintendente destacou ainda que a vacinação contra a febre amarela está sendo intensificada até mesmo nas comunidades mais afastadas. Pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade devem ser imunizadas. As doses estão disponíveis em todos os postos de saúde do estado. É de recomendação de vacinação em todos esses municípios do Paraná. Ou seja, 399 municípios têm a indicação de fazer a vacina da febre amarela. O alerta também é para que a população não mate os macacos com medo da febre amarela, uma vez que eles não transmitem a doença. Se tiver algum caso de macaco morto, é importante entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa estar coletando esse material em tempo oportuno.